Olá pessoal, olá amantes do tênis. Estou aqui com o Marcelo que está participando do terceiro torneio de tênis na grama e ele vai falar aqui um pouquinho o que ele achou do torneio. Marcelo, muito obrigado por ter participado. E continua ainda que ele venceu. O que você achou, Marcelo? Olha, primeira experiência na quadra de grama. Faz tempo que eu ia jogar na quadra de grama, é sensacional, é melhor do que eu imaginava. Você joga em qual piso? Geralmente no Saibro. E qual foi a diferença maior que você achou? Temperatura? Eu achei ela mais lisa, o tênis escorrega mais, o tênis não é apropriado. E mais macia a quadra. Entendi. E você recomenda? Recomendo. Sensacional, muito boa a quadra, qualidade da grama, perfeita, não tem buraco. Sensacional. Legal, muito obrigado Marcelo. Obrigado eu. E até o próximo evento. Até o próximo jogo. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.